Em meio a muito drama, a Behavior lançou a DLC da Sadako, que foi pré-jugada como um killer fraco e logo foi esquecida. Porém, após se passarem alguns meses, os jogadores não só descobriram que a Sadako era um dos assassinos mais letais do DVD, como eles também perceberam que eles estavam utilizando ela totalmente errado. Hoje nós vamos desvendar a história do assassino mais incompreendido e mal utilizado da história do Dead by Daylight. A Sadako, diferente dos últimos killers lançados pela Behavior, ela não foca em chase, mas sim em pressão de mapa. Então os jogadores logo associaram ela com o espectro e a sua antiga gameplay de deixar todos os sobreviventes miados, o que hoje em dia não funciona mais, pois os Boom Totens totalmente assassinaram esse tipo de jogada, o que por tabela fez os jogadores simplesmente descartarem a Sadako como um assassino tier D inútil. Porém, uma pessoa nunca desistiu da Sadako, o nome dele é One Pump Willy. Esse cara viu um potencial na Sadako que quase ninguém tinha visto antes, e isso é foreshadow para uma informação que vai ser dita no futuro. Voltando, a Sadako tinha uma arma letal que não estava sendo utilizada pelos jogadores, a sua condenação. Para quem não sabe, a Onryu possui uma mecânica de condenação que vai aumentando cada vez que ela teleporta para uma televisão perto de você. E se você não ficar esperto e repassar as fitas para diminuir esse nível de condenação, você vai ficar condenado. E se a Sadako te derrubar enquanto você estiver nesse estado, ela pode te tirar do jogo instantaneamente. Porém, só tem um probleminha. Demora bastante tempo para você ficar condenado, então você só vai precisar fazer cosplay do Patrick Bateman e trocar umas fitas. É literalmente só isso, você trocou as fitas e acabou a pressão do Killer. Seria necessário mais alguma coisa para que você realmente sentisse alguma pressão. Então eles tiveram uma ideia, e se o assassino ignorasse totalmente o sistema de ganchos e ele focasse em apenas dois objetivos? Primeiro, regressão de geradores com a build mais forte possível. E segundo, aumentar o nível de condenação com o objetivo de mementar os sobreviventes o mais rápido possível. E foi assim que nasceu a gameplay da Sadako de condenação. O objetivo desse gameplay é utilizar a movimentação pelas TVs o mais frequente possível para aumentar a condenação dos sobreviventes e removê-los do jogo o mais rápido possível. E esse tipo de jogada não só funciona, como ele conseguiu 100 vitórias seguidas jogando sem colocar um sobrevivente no gancho. Esse estilo de gameplay mirabolante é tão eficaz que o próprio Otz Darwa colocou ele contra jogadores de campeonato, e sim, existe o campeonato de DBD, e até contra jogadores suados. A Sadako surpreendeu demais. Mas se essa é a verdadeira força da Sadako, e se ela realmente é um dos assassinos mais letais do Dead by Daylight, por que é que demorou tanto tempo para os melhores jogadores perceberem isso? E é aí que você está errado, chablauzinho. Um cara já tinha descoberto esse potencial da Sadako na PTB. O problema é que ninguém escutou ele. Sim, antes mesmo da Sadako lançar, um cara já conhecia o estilo de jogo mais roubado da Sadako. Pois é, até o diabo tem medo dos jogadores de DBD, e com razão. O nome desse gênio é Coconuts RTS. Ele percebeu que o sistema de condenação junto com a capacidade de locomoção da Sadako não eram coincidências. Isso era, na verdade, o jeito certo de jogar com ela. E como muitos gênios à frente do seu tempo, o Coconuts foi tirado para doido e ignorado. Pois se até o grandioso Otz, ele tinha avaliado a Sadako como um dos piores skills do DBD, quem seria o Coconuts para contradizer o sentimento da maioria dos jogadores da comunidade, e do maior criador de conteúdo do game. E foi exatamente aí que entrou aquele rapaz que nós falamos antes, para aperfeiçoar o que o Coconuts tinha começado. Poético, mas ainda falta uma coisa. Já fazem mais de seis meses que o One Pump Willy é a melhor Sadako do mundo, utilizando essa gameplay de condenação. Ele tinha uma informação valiosíssima sobre como jogar de Sadako, mas o seu canal era pequeno demais para que a comunidade pudesse ver todo o potencial desse killer que foi tão injustiçado. Então, como é que ele foi descoberto? Bem, tudo começou com o vídeo de outro streamer reagindo à gameplay do One Pump Willy. Pois é, esse vídeo viralizou na gringa e instantaneamente o mundo teve que olhar para a Sadako, que inicialmente ela flopou e ela foi tratada como um killer inútil, e eles foram obrigados a ver ela absolutamente alastrar. O impacto desse vídeo foi tão grande que ele fez até o próprio Otz Darwa reconhecer que, com essa gameplay, a Sadako pegaria desprevenido até os melhores jogadores que não conhecessem essa estratégia. E para fechar o arco de redenção com chave de ouro, o Coconuts postou um vídeo mostrando como a gameplay que ele previu da Sadako estava funcionando perfeitamente na mão do One Pump Willy, e que no fim das contas ele não estava louco, e esse vídeo já passou de 400 mil visualizações. Então, para esses dois, valeu muito a pena nunca ter desistido da Onryo. Profits, pode ser que a Sadako de condenação seja carregada pela build opressiva anti-gen? Talvez. Profits, pode ser que a Sadako seja tier B no máximo? Talvez, Chablauzinho, mas ainda assim ela foi totalmente desconsiderada e incompreendida até o momento que as pessoas viram que estavam erradas e ela recebeu o reconhecimento que ela sempre mereceu. E se tem um jogo que merece mais reconhecimento, é o IDV que de alguma forma lucra muito mais que o próprio DBD. Como eu falo no vídeo que está na sua tela, agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.